Olá, tudo bem com vocês? Então, quer fazer uma peça utilitária com aquela embalagem que você ia jogar no lixo? Eu tenho todas as dicas pra você. Então, se você gosta desse tipo de artesanato, se você gosta das dicas que eu dou pra você, já deixa seu like aqui no vídeo, já se inscreve aí no canal onde tá escrito em inscrever-se, clica no sininho, assim você vai receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E se você tá chegando por aqui agora, fique atento porque eu tenho certeza que você vai amar todas as dicas. Vamos começar nosso vídeo, então? Então, você é como eu que se recusa a jogar um galão como esse no lixo pensando na utilidade que ele pode ter pra você? Bom, então eu pensei em fazer um organizador com ele, tá? Ele é de 5 litros, ele é bem grande. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar, olha, o meu tá até um pouco molhado, porque eu tava lavando agora, né? Ó, é só retirar isso aqui, sai super fácil. E aí, a gente pode aproveitar justamente essa marcação aqui pra recortar ele, tá? Então, eu vou recortar com estilete mesmo, olha, tô com estilete aqui e você pode usar tesoura se você preferir, tá bom? Olha, a gente já cortou e aí eu vou pegar um pedaço de tecido que dê pra dar a volta nele, olha, todinha. Aqui. E ainda com uma sobra, tá? E eu cortei também, olha, um círculo desse tecido correspondente aqui à parte de baixo do nosso pote. Nós vamos pegar a cola quente, passar, olha, aqui. E aí, E vamos colocar uma parte aqui, olha, na outra. Pode ser com cola branca também, se vocês preferirem, tá? Aqui é a mesma coisa, ó, nós vamos passar a cola quente e vamos colar também. Quem tiver máquina de costura e quiser costurar, pode costurar também, tá bom? Olha, então, depois de colado e de seco, é só a gente colocar aqui e encapar a parte de dentro, tá? Ó, eu quero que fique mais ou menos aqui nessa primeira marca. Então, é só arrumar ele direitinho e eu vou colar bem aqui, olha, em toda a volta aqui, ó. Onde eu quero que ele prenda, tá? Olha, nessa primeira marca aqui. Aí, é só ir com a cola quente. E prender Ele aqui todo em volta. Olha, agora a gente vai pegar esse círculo aqui, olha, né, de tecido E vai colar aqui na parte de baixo, tá? Também vamos, pode ser cola branca ou cola quente, tá bom? Só pôr aqui, ó. E colar bem. Ó, aqui vou colocar mais um pouquinho. Aí, a gente vem com uma tesoura dando uns picotes aqui do lado. Pra colar bem, tá? Ó, só pra facilitar a colagem desse tecido, já que isso aqui é redondo, né? Então, a gente faz isso, tá? Ó. E aí, gente, pra colar, olha, é só ir passando a cola quente aqui e ir colando aqui do lado todinho, tá? Faça isso em volta de todinho aqui o círculo. Não tem segredo, tá? Rapidinho a gente faz isso, ó. Olha, agora a gente vai usar palitos de sorvete. Nessa parte aqui, entre os dois, eu vou usar essa primeira marca aqui como base. E eu vou passando, olha, a cola quente aqui. E vou colocando os palitos, tá? Ó, não tem segredo. Vou seguir essa marca aqui de cima, pra ele ficar retinho, tá? Vou fazer aqui em volta dela todinha. E aí 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 Olha, agora eu vou pegar uma cordinha como essa aqui, olha, de sisal. E eu vou fazer um acabamento aqui, olha, na parte de baixo. Ó, e eu vou colando aqui na parte de baixo aqui. Bem na beiradinha, tá? Ó, e eu vou dar mais uma volta. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Olha, agora eu vou usar dois pedacinhos aqui, olha, dessa corda de ráfia. Essa corda aqui, ela tem seis milímetros, tá, gente? Então, olha, eu vou colocar um pouco de cola quente aqui e vou colar ela aqui, ó. Assim. E vou colocar a outra aqui, ó. Assim. Certo? Só segurar um pouco pra colar e aqui colocar do mesmo jeito, ó. Só tomar cuidado pra não se queimar, tá, gente? Com cola quente. Aí a gente põe aqui e faz a mesma coisa desse lado de cá. E pra ficar um pouco mais seguro, eu venho aqui, olha. Com essa corda e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui embaixo, né? Passar um pouquinho aqui pra gente não correr risco, né? Dessa alça soltar. Então, a gente vai prender essa alça aqui com a cordinha mesmo, tá? Vou fazer isso aqui em volta dela aqui todinha. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto